Bom dia, Brasil! Bom dia, RS! Bom dia, família Ondas do Sul, sei lá, Macapaguê! Pumping! Impossibles Pumping, tem altas ondas, melhor pico aqui do dia, Impossibles. Binguim também, já já faço umas imagens ali pra vocês. Temos altas ondas, temos em torno de um metro e meio, quem sabe dois metros na série. Outside Corner tá um pouco balançado, o vento tá um pouquinho de lado, não tá aquele terral reto, tá dando aquela balançadinha um pouco lá, prejudicando aquele drop do Outside Corner. Mas também temos altas ondas, um suel com consistência hoje por aqui. E esse maravilhoso pico aqui quebrando com altas aqui de cima pra vocês. Agora é uma calmaria ali, já entra mais uma série, entrou uma série agora, coisa mais linda, em torno de um metro e meio. Temos altas ondas e surf garantido ao longo do todo dia. E o fim de tarde vai ser clássico. E essa é a onda de Binguim, que também tá quebrando muito bem no dia de hoje. Olhem ali, temos um metro ali, meio metrão, um metro de onda, abrindo tudo na bancada. Agora a maré tá ficando bem seca, fica bem raso ali, galera. Perigoso às vezes ali. Mas tem altas ondas, a onda é perfeita. Então hoje é só escolher, seja Impossible, seja Binguim. Impossible tá lá, mais longe, puxar um pouquinho aqui pra vocês. Agora na entre série. Seja Impossible, seja Binguim, seja o Luato. Padangue também quebrando algumas séries. Tem um pessoal lá guardando. Tem altas ondas em todo o buquete. É isso aí, gurizada. Bom dia aí e até mais.